Começam amanhã as inscrições para os cursos do Bolsa Formação, projeto do Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania, o PRONACE 2. A iniciativa do Ministério da Justiça é para a qualificação profissional das carreiras das polícias militar, civil e penal, do Corpo de Bombeiros Militar, dos órgãos oficiais de perícia criminal e dos guardas municipais, por meio do pagamento de bolsas no valor de R$ 900. Os interessados poderão se registrar até este sábado, dia 28.